Zami ou Kuka, eu tenho certeza que você já viu ou já ouviu falar dessa plantinha maravilhosa que é uma excelente plantinha para decoração de ambientes internos sim, essa plantinha está presente em vários lugares a gente pode distribuir pela nossa casa, escritório, nosso trabalho ela é perfeita, ela requer poucos cuidados e para você que está iniciando ou se considera um dedo podre da jardinagem ou até mesmo você que tem pouquíssimo tempo essa plantinha é perfeita para você quer conhecer mais sobre ela? vem aqui que eu quero mostrar tudinho que eu sei sobre essa plantinha meu nome é Camila e você está no meu canal bora para o vídeo? bem pessoal, essa aqui é a variedade black ela tem as suas folhas bem mais escuras chega a quase ser preta além dela, existe a variegata e existe também a verde que é uma verde mais intensa uma coloração bem intensa de verde mas é um pouco mais clara que essa aqui essa aqui é as folhas essa aqui é uma folha nova não sei se dá para perceber aí no vídeo essa é uma folha ainda nova mas ela vai ficando assim, bem escura vamos colocar uma pertinho da outra e a folhinha novinha, novinha dela como que é bem clarinha quando ela está começando está abrindo a folhinha quando ela é bem novinha tem mais uma aqui olha como fica esse contraste ela é bem clarinha na outra, na verde também a primeira folha que está surgindo ela é um verde, quase verde limão e aos poucos ela vai adquirindo uma coloração mais densa, mais escura a beleza dela é que essa planta ela vai crescendo e vai se espalhando pelo vaso fica uma torceira linda e ela tem uma folha serosa então ela tem um brilho super natural a manutenção dela é uma manutenção super barata super fácil de fazer a gente pode fazer só passando um espanador de vez em quando a gente pode borrifar água se ela estiver em um ambiente que pega gordura que pega muita sujeira mas no geral é só retirar o pó da folhinha a gente não precisa aplicar nenhum produto aqui para ela ficar brilhosa porque isso é natural dela quanto a iluminação é ideal se colocar ela perto da janela perto de uma porta onde ela receba bastante luminosidade mas é uma planta também que se adapta a um lugar com pouca luminosidade ela não requer sol direto mas ela aguenta principalmente se for a planta variegada se ela for variegada ela tem uma cor meio rosa sabe? ela fica meio rosada e ela é linda, 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 linda e fica muito bela quando a gente aproxima ela mais da luz então quanto mais clara mais luz ela aguenta essa aqui ela pode ficar na sua sala no seu quarto, no seu escritório num ambiente só bem iluminado quanto a rega, gente eu vou mostrar como está essa daqui ela está bem seca bem sequinha olha o substrato que ela está vou virar aqui e fazer uma baguncinha ele está solto bem soltinho e ele está com pouquíssima água aqui não está com água não foi regada e é isso mesmo ela fica bastante tempo assim num solo bem sequinho quando está desse jeito a gente coloca a mão aqui por cima está soltando está bem soltinho bem sequinho ou a gente pode colocar um palitinho para ver lá embaixo também é a hora de regar isso vai levar aí em média cinco dias, pessoas então tem uma média aí de cinco a seis dias sem regar então ela é perfeita para você que viaja fica muito tempo fora de casa ou no seu escritório porque você não vai estar lá todo dia ou então você precisa viajar a trabalho e a sua planta fica lá ela é perfeita para você que tem pouquíssimo tempo se você tem tempo de sobra ela também é perfeita porque aí você vai aprender também que ela é diferente das outras plantinhas não precisa de tanta aguinha assim tá? então vai depender muito do lugar onde você vive mas no geral a gente não vai regar essa plantinha mais do que uma vez na semana pode ser que a gente fique até mais de uma semana sem regar essa planta e ela vai continuar linda percebam que aqui nessa aqui tem várias frentes isso tem a ver com a luminosidade ela vai procurando a luz se você deixar ela muito distante da fonte de luz ela vai se esticar ela vai virando então você pode ter uma planta estiolada ela vai apontar só para um lado e de repente querer sumir aqui do vaso então toda plantinha precisa receber luz luminosidade então a gente precisa deixar um ambiente bem iluminado para que ela cresça aí de forma bonita harmoniosa com proporção aqui essa plantinha ela já está merecendo um vaso um pouco maior percebam que esse aqui é um vaso que ele já está se modificando ele está se moldando a raiz porque como ele é um vaso plástico a raiz aqui ela é muito forte ela tem batatinhas aqui dentro o bulbo dela ela vai pressionando o vaso e aí ele vai mudando até de forma isso significa que passou da hora da gente tirar esse vaso olha aqui raiz aqui por baixo possivelmente a gente vai precisar se desfazer desse vaso plástico cortar então a gente pode fazer a troca dela um pouco antes para evitar aí a gente perder o vaso evitar que a plantinha fique sem substrato porque o que acontece aqui ela já tomou todo o vaso então ela está com pouco substrato nós vamos mudar para um vaso um pouco maior eu não tinha um arredondado peguei esse aqui ela vai ter espaço para crescer está vendo e ela não vai ficar mergulhada no vaso é importante prestar atenção nesse detalhe o vaso não pode ser grande demais eu vou mudar a câmera aqui para mostrar agora como a gente vai fazer isso gente se vocês já assistiram algum vídeo aqui no canal tem um vídeo da era que foi o último que eu postei que eu estou fazendo exatamente esse processo que é regar eu preciso molhar bem esse vaso para retirar a plantinha daqui isso diminui as chances a era inclusive essa aqui que está aqui isso diminui bastante a possibilidade da gente danificar as raízes da planta então a gente percebe que o substrato dele está certo quando a gente joga a água e já imediatamente vai saindo aqui embaixo ele não acumula água a planta não tolera um solo muito úmido deixo aqui reservado e vou agora para o preparo do solo para preparar esse solo eu vou usar a terra pode ser o substrato que você compra aí já pronto mesmo substrato pronto principalmente para as aulas ocultas você precisa ainda fazer uma mistura para ele ficar um pouco mais solto tá você pode usar areia de construção pode usar é carvão triturado casca de pinos arroz carbonizado perlita também é uma boa pedida eu aqui estou usando duas medidas de terra de terra não de substrato duas medidas de casca de casca de pinos daquela bem pequenininha bem triturada e uma medida de arroz carbonizado tá feito isso eu vou adicionar a essa mistura aqui também humus de minhoca que é o meu adubo queridinho gosto muito do humus de minhoca gente vocês vão me ver falando bastante desse adubo existem outros adubos excelentes orgânicos sim baratos acessíveis sim existem mas eu gosto bastante desse aqui e o uso bastante perceba uma colher bem cheia porque esse vaso é um vaso grande tá uma colher de sopa bem cheia não podemos pecar no excesso de uso de adubo seja ele qual for ainda que seja orgânico ainda que seja natural a gente precisa respeitar a dosagem porque se a gente usa demais a gente também prejudica o crescimento e a evolução da plantinha misturo o humus de minhoca nesse substrato que eu tô preparando faço uma boa mistura e ele tá pronto pra ser utilizado agora a gente vai retirar essa plantinha daqui e colocar num vaso maior Camila usar ou não usar camada de drenagem existem muitas pessoas que estão cultivando agora sem colocar a camada de drenagem e eu respeito acho positivo tem algumas plantas aqui em casa também que eu não faço uso mas plantinha que tem batatinha embaixo tem bulbo eu indico usar porque a gente não tem o mesmo controle que o produtor tem né então lá eles vivem pra isso pra cuidar das plantinhas pra olhar as plantinhas o tempo todo luminosidade perfeita rega perfeita então tem um controle mais em cima um controle rigoroso diário nas plantinhas em casa a gente não tem então se você não quer errar se seu vaso é um pouquinho maior um pouquinho grande demais né usa a camada de drenagem meu vaso aqui não é tão grande mas percebam que a planta tá aqui ó nessa quantidade de substrato quase zero e aí eu vou colocar aqui com certeza vai reter um pouquinho mais de líquido então eu vou optar em colocar drenagem pode ser pedrisco pode ser pedrinha de construção pode ser é esqueci o nome agora da pedra de construção isopor você quebra aqui o isopor bota aqui pode ser argila expandida como eu estou usando pode ser carvão qualquer coisa que você tenha em casa que seja um pouco maior né mais estruturado coloca aí o TNT pode colocar um tecidinho cuidado com o tipo de tecido tá lembrando que isso aqui a gente vai demorar a trocar agora porque essa planta é uma planta que tem um crescimento lento em relação se comparado às outras plantinhas então ela não é uma planta com um crescimento muito intenso então ela demora um pouquinho mais para ocupar esse vaso então a gente vai demorar a trocar esse substrato aqui esse vaso então indico a vocês colocar um material que não apodrece tá então pode ser a manta mesmo ou coloca aqui mantabidinho ou coloca o TNT que não vai apodrecer agora a gente coloca uma camada do substrato um pouco desse substrato aqui e vamos acomodar a plantinha vamos tirar a plantinha daqui e acomodar ela e depois completar o substrato bora ver como que tá aqui dentro ó vamos apertar aqui e ó não a gente segura bem aqui embaixo ó pra não danificar e vira só que nesse caso aqui como o vaso já está muito apertado a gente vai precisar cortar até porque tem até a raiz aqui embaixo tá então a gente se desfaz desse vaso coloca um pratinho na mesa pra não sujar se você não quiser ter muito trabalho mas aqui eu vou assim mesmo aqui eu vou assim mesmo ó cuidadosamente vamos aonde tem essa raiz pra fora se no seu caso a sua planta tá simples abre um pouquinho esse espaço tá ela conseguir sair eu vou abrir aqui ó aqui que eu vou cortar o vaso com cuidado pra não danificar as outras raízes diminuir o máximo de chance aí o mínimo possível de chance de danificar a sua plantinha e eu vou cortar aqui gente tem um outro vídeo aqui no canal um vídeo que foi muito assistido é um vídeo curtinho que eu mostro a propagação dessa plantinha como fazer aqui aqui a gente não vai propagar hoje mas eu vou mostrar pra vocês como seria se a gente quisesse fazer mas caso vocês queiram ver esse vídeo eu vou deixar linkado aqui opa pronto gente vou abrir aqui olha olha isso gente tem que ser alguma preguinha que tem aqui olha que coisa linda gente isso aqui é só raízes quase não tem mais substrato não preciso abrir retirar esse restante se eu quisesse dividir ela esse era o momento eu vim aqui olhava os bulbos dela tá e dividia a planta abria a planta eu não quero fazer isso mas tem um vídeo que eu vou mostrar pra vocês deixar aqui pra vocês mostrando como fazer eu tô olhando gente essa parte branquinha aqui pra ver se é colchonilha de raiz ver se tá doente se tem alguma coisa errada aqui embaixo olha essa batata aqui vou mostrar de perto pra vocês porque tá linda eu fico apaixonada olha que maravilha olha o tamanho disso aqui isso retém muita água gente e é por isso que a gente não pode regar demais olha o tamanho dessas raízes olha outra batata enorme aqui outra enorme aqui daria pra fazer várias mudas agora a gente vai colocar aqui ó medir no vaso de frente pra vocês aí são a luz aí desse canal a propósito você já apertou no joinha já se inscreveu nesse canal olha aqui ó tá difícil de eu aparecer aqui mas quem se importa com isso né pra fazer reelezura aqui gente terminei de acomodar aqui a gente deixa um espacinho tá a gente não bota até em cima o substrato não aqui quando regar vai baixar um pouquinho senão fica saindo sujando tudo tá e aí a gente finaliza aqui lembrando de fazer uns apertões aqui em torno pra plantinha ficar firme sentir esse novo espaço é apertar mas com carinho tá e pode finalizar colocando a casca de pinos aqui por cima pra esconder aí o substrato tá fica muito bonito depois vocês podem aí escolher um vaso um vaso bonito tá essa planta é muito decorativa a gente vê várias possibilidades ela inclusive pode compor a decoração do seu banheiro várias partes da casa ela pode e vai muito bem tá e vários tipos de vaso um vazamento perfeito aí você pode comprar cachepô é desde aqueles mais simples tá quanto aqueles mais sofisticados ela fica muito linda ela fica bem aparadora ela fica bem sozinha em cima de um móvel no chão é só você colocar de repente nesse aqui ó você pode botar um vaso bem maior encher lá embaixo com papel papelão com isopor tá e aí essa planta ela vai chamar muita atenção fica bem bonito se você usar um vaso na cor clara tá branco fica bem bonito também fica legal se você usar vermelho porque as folhas são um verde bem denso bem escuro ou pretas então chama muita atenção se você botar um vaso aqui vermelho pra fazer um contraste fica lindo aqui eu não tenho por isso que eu não coloquei feito isso a gente vai regar em abundância plantinha com casa nova adubada ó recebendo água ó a água não acumula gente desce no mesmo estante não fica água demais aqui dentro então ela retenha aquilo que ela precisa e o resto ela joga fora tirou o gigante de casa regou deixou escorrer e volta pra lá Camila você falou de propagação então quanto a propagação a gente pode fazer a divisão de torceira né que eu mostrei pra vocês e vou mostrar aqui algumas mudinhas que eu tenho a gente pode tirar retirar a folha com a tesoura ou fazendo um beliscãozinho e colocar levemente em contato com a água e trocar essa água de tempos em tempos em torno de 15 a 20 dias você já vai perceber um bulbinho sendo apresentado aqui a gente pode pegar retirar a folha e colocar em contato com o substrato esse mesmo tipo de substrato que a gente acabou de preparar ou a gente divide a torceira que foi que eu fiz aqui nessas duas que eu dividi tá a batatinha e fiz duas tá de uma fiz duas todas duas são a black e essa aqui é a mudinha da verde eu tenho várias outras mudinhas dessa aqui pessoal você que ficou até agora nesse vídeo eu quero te pedir carinhosamente que deixe o seu like faça sua inscrição caso ainda não seja inscrito compartilhe se puder esse vídeo com alguém que ama plantinhas como eu e me ajuda aí no crescimento do meu canal eu amei fazer esse vídeo compartilhar um pouquinho do que eu conheço aliás tudo o que eu sei sobre essas plantinhas e quero te convidar então a estar aqui comentando perguntando trazendo sugestões para que eu possa trazer mais vídeos não se esqueça de dar uma olhadinha no vídeo onde eu mostro a divisão de torceira dessa linda plantinha um beijo tchau tchau tchauzinho de mãos sujas e até o próximo vídeo